A vinda de Jorge Jesus para o Flamengo revolucionou o futebol brasileiro. O treinador português teve uma passagem espetacular com o manto sagrado e em poucos meses conquistou a Libertadores, o Campeonato Brasileiro, a Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil e o Carioca. Após isso, muito se discutiu sobre a necessidade de contratar um treinador estrangeiro como se fosse a garantia para títulos. No entanto, para Rogério Senne, o elenco é mais importante do que o técnico. Há cinco meses, quando ainda comandava Fortaleza, Rogério Senne debateu sobre a superioridade dos treinadores estrangeiros para os brasileiros. De acordo com Senne, o técnico não faz tanta diferença dependendo do elenco que tem em mãos. Na época, inclusive, o comandante citou o próprio Flamengo como exemplo e afirmou que os jogadores são mais importantes do que pensam. Cinco meses desta declaração se passaram e Rogério Senne comanda o Flamengo. No entanto, o retrospecto do treinador à frente do mais querido não é dos melhores, mesmo com o elenco à sua disposição. Sob o comando de Senne, o Flamengo possui um aproveitamento de 48%. Ao todo, foram 15 jogos, 6 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Além disso, o técnico acumula eliminação precoce da Copa do Brasil e da Libertadores. Com isso, o único título restante para Rogério Senne conquistar pelo Flamengo é o Campeonato Brasileiro. Porém, com a derrota para o Atlético Paranaense, pela 32ª rodada, o rubro negro viu o Internacional disparar na liderança. Atualmente, o Fla é o terceiro colocado com 55 pontos, enquanto o Inter está em primeiro com 62. Devido ao retrospecto, Senne não é mais unanimidade na diretoria do Fla, que inclusive já debate novos nomes para a temporada 2021. Legenda Adriana Zanotto